Mãe, eu te que a bici é Carquizia Mãe, eu te que a bici é 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 Eu, meu coração, não vai te amar Eu, minha alma, não vai te dar pra lá Se eu, eu, não te levante Eu, 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 faça para para que eu te fazer Não se você quer não slutar de mim Mas assim você pode me dizer Você tem que me dizer Você conhece, conhece Você tem que me dizer Você tem que me dizer Você tem que continuar A minha mãe 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 Música Música Amém. 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 Amém.